Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris com mais um vídeo, mais um gameplayer pro canal Dica Master E hoje galera, a gente vai jogar o Jujutsu Kaisen, Curse Set Clash, tá? É um joguinho baseado aí no anime Jujutsu Kaisen Pra quem curte o desenho vai curtir bastante o jogo Pra quem ainda não assistiu o anime, galera, eu aconselho, a não ser que você não tenha problemas com spoiler, né? Mas se você pretende assistir o anime, não joga porque você vai ter muito spoiler, tá? Então já desde mão, já também quero deixar claro aqui que no vídeo vai ter bastante spoiler, beleza? Então, se você não tem problema com isso, ou se você já assistiu, vamos curtir essa aventura aí, beleza? A gente vai jogar o modo história, lógico Antes de começar aqui, alguns avisos Canto superior esquerdo, você consegue acompanhar a taxa de frames em tempo real O que tá gastando da CPU e da GPU também, tá? E da memória RAM, beleza? O jogo tá com tudo no máximo Se você tiver alguma curiosidade da minha configuração completa, vai estar na descrição do vídeo também, tá? E eu sempre deixo um comentário fixado com o link do meu blog Onde você pode baixar e testar o jogo Lá nesse mesmo link Tem aí o link da loja Você pode comprar caso você goste do jogo E apoiar os desenvolvedores, beleza? Galera, vamos dar início aqui Vou jogar só um pouquinho aqui no modo história Galera, eu deixei em japonês Pra ficar mais familiarizado com as vozes do anime, tá, galera? Então, no tô já, quero comer Vou jogar Vou jogar Eu quero jogar Onde eu dia Ela sechou Onde eu fiquei Ela sechou Onde euдо Ela sechou E intervenisse Ela sechou Quero saber mais sobre isso... Eu acho que não estou mais avançado, mas eu não posso... Como você também é a cidade? E ouviu do corpo! Eu não vou fazer isso... Eu não quero que eu tenha sido... Eu não quero que você seja melhor... Eu não quero que você seja mais forte! Eu não quero que você seja melhor... É como qualquer outro jogo né galera, vai começar o modo treino né, pra gente aprender e tal, óbvio que a gente não vai terminar o modo história que é bem grande né, pra um vídeo só, mas fazer uma gameplayzinha pra gente conhecer o jogo aqui tá galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o cara bem estilo os jogos desse tipo né o caralho e até tá tá a o o o o o a o o o o O que é isso? 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 E aí É isso aí que eu não me comecei com a estratégia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, que da hora, vou jogar com ele. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Configuração de personagem, configuração de jogador, configuração de batalha, lista de comandos Deixa eu ver, configuração de personagem Equipe Não, vou deixar assim mesmo, não vou mexer em nada Ah, dois contra dois Treinamento de combate, certo Falhou a legenda aí, hein Bandai Ele não sobe Não, não, não O que é isso? Pessoal apanhando mano, não da pra ver nada cara. Pessoal apanhando mano, não da pra ver nada, não da pra ver nada, não da pra ver nada, não da pra ver nada. Pessoal apanhando mano, 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 não da pra ver nada. Eu não sei fazer aquilo que ela faz. Pessoal apanhando mano, não da pra ver nada. 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 Acabou o tempo, mas não entendi nada desse modo batalha Se eu ganhei, se eu perdi Empate Então tá né Bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva que vai ajudar bastante Deixa o seu comentário que você achou do jogo, que você achou da game player também Deixa o seu like caso você tenha gostado Se você não gostou deixa o dislike, comenta aí porque você não gostou que eu vou tentar melhorar os próximos vídeos aí para trazer sempre um vídeo de boa qualidade O melhor possível aí para vocês, tá bom galera? Então é isso, até a próxima, valeu e fui! Tchau Tchau Tchau